Fala aí galera Beleza trazendo um vídeo aqui para o canal CV12 mostrar ali os dois ataques ali cara top cara show de bola velho acho que eu não estava os ataques mais top que eu já dei até hoje eu não sei que com as peca cara cara que os dois ataques foi top Se gostar aí não esquece de deixar o like o like ajudou bastante na divulgação do canal o crescimento eu sei que não é inscrito em se inscreve para me ajudar ativo o sininho das notificações para vocês não perder o próximo vídeo o cara o ataque é top 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 cara olha por esse ataque velho pirei olha esse layout e uma velho eu tava sem fúria do castelo e sem defesa do cara e sem tropa no castelo cara só com o carrinho mesmo velho olha esse layout tanto né assim esse ataque tudo mais como é o paciente mesmo de PT e isso que tava no centro cara eu tava bastante forte ó o neto um PT top e o foneleira lateral nessa para rodar aqui ó fonelei aqui ó eu entrei com um bom dia do lançador com os heróis e que as peca congelia congelia ali com porque com medo de abrir meu carrinho eu queria chegar até ali naquele compartimento e já pegar você ver ó ali se tivesse uma outra fúria eu tinha jogado outra fúria né mas como não tinha pegado nada no castelo que eu não costumo pedir para farmácia velho olha que ataque top entre com o cego aqui ó cara esse ataque que eu pirei é muito topo para esse ataque tá muito apelando quando eu não ia e até aí velho era tudo múltiplo e quando é que ela é algo único né cara até facilita mas olha aí tava as três o menino sim tá muito bem melhor que PT top e os peca viva ali os balão vai limitar ali ó ó cara olha só que chuca eu não tô me pega aqui o ataque tá muito top cara o lealti que bem complicado né velho pirei nesse ataque aqui viu achei muito top sem falta uma fúria né do castelo e sem tropa no castelo né se tivesse que tinha sido mais top ainda do castelo três peca viva ainda rainha muito top cara está tá tá aí eu abençoa aí velho limita mesmo que essa tarde aqui tá forte isso e outro foi isso aqui né esse aqui esse aqui, deixa eu ver aqui a outra foi esse aqui esse aqui tava mais de boa porque a STI tava tudo álbum 1 eu afulei aqui e entregou o restante ali esse aqui tá muito show tô virando especialista nele aí velho, olha esse aqui também, velho sem alta fúria, né e sem defesa do e sem tropa no castelo, caralho velho, tá top entrei com um segunão aqui eu fiquei com medo dessa torre do mago aqui ó, congelei essa TI aqui ali eu perdi a rainha olha velho, esse gelo aqui foi bem jogado pronto, agora os moncegos vai deitar e rolar não tem mais torre do mago, olha só tanto que tá top, cara olha os moncegos, mito os balançoinho os balançoinho lá também, olha só faz as suas caveirinhas aí, olha e aí ele olha os moncegos o rei vivo, o guardião ainda com a vida toda velho, esse moncego ele é muito rápido, né tem esse tropa aí, ó, tá vendo Sem a fure E sem tropa do castelo É, gostei demais Esse ataque muito top Eu ataquei Tava fazendo esses eventos aqui Vamos pegar essas 40 gemas Eu usei lá E terminei Gostei pra caramba Esse ataque aí Pode usar aí, treinar Faz pé desafio, treina Que esse ataque tá top É isso aí Não esquece de deixar o like Inscreva no canal que não é inscrito aí pra me ajudar Falou, tamo junto É nóis